Fica de quatro, joga pra trás Fica de quatro, joga pra frente Hoje eu vou comer uma buceta diferente Hoje eu vou comer uma buceta diferente Vai me comer, vai me comer Vai me comer, vai me comer Vai, 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 vai Vai me comer, vai Joga pra trás, joga pra frente Joga pra frente Fica de quatro, joga pra trás Fica de quatro, joga pra frente Hoje eu vou comer uma buceta diferente Vai me comer, vai me comer, vai me comer, vai Vai me comer, vai me comer, vai Vai, 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 vai me comer, vai Joga pra trás, joga pra frente Joga pra trás Joga pra frente 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 Obrigado.